O Chevrolet Onix é o carro mais vendido do Brasil desde 2015. Só em 2019 foram mais de 240 mil unidades emplacadas no setor de novos. Já aqui no setor de usados, ele também vai muito bem. É o segundo carro mais buscado da WebMotors. E agora aqui na Anglas Prime, na zona sul de São Paulo, nós vamos ver se esse carro aqui, LT 1.0, se sai bem no nosso guia de usados WebMotors. Esse modelo de Onix, com esse design antigo, tinha duas opções de motor. O 1.4 de 106 cv e esse aqui, 1.0 flex, de 80 cv com etanol e 78 cv com gasolina. Já o torque é de 9,8 kg quando abastecido com etanol e 9,5 kg com gasolina. Esse motor está acoplado a um câmbio manual de 5 marchas. Essa é a primeira geração do Onix e ela tinha menos de 4 metros de comprimento, 2,52 de entre-eixos e apenas 1,48 de altura. Já o porta-malas, acredite se quiser, era 5 litros maior que o do novo Onix, totalizando 280 litros. Agora vamos falar de valores aqui no nosso guia de usados? Esse modelo aqui em 2013, dessa loja, está com 66 mil quilômetros rodados. O que quer dizer que a sua quilometragem está abaixo da média. O preço médio de um Onix 2013 na tabela FIP é de 32 mil reais, mas esse aqui está sendo vendido por 35,900. Eu já separei um link para você aqui embaixo nos comentários com ofertas de Onix 2013. E se você quer ver todos os detalhes desse carro, é só clicar aqui embaixo também no nosso Raio-X Web Motors com Onix Joy. Um dos pontos mais polêmicos do Onix é justamente a segurança. Ele levou nota 0 no Latin Endicap em 2017, em colisão lateral para adultos. Já aqui no banco de trás, ele levou nota 3 de 5 possíveis na proteção para crianças. Já em 2014, no primeiro crash test, ele levou apenas 3 estrelas na colisão frontal. Já que você quer comprar um Onix, é bom saber a opinião do dono, não é não? Os donos de Onix revelaram que esse modelo aqui é extremamente frágil na segurança, porque ele tem freios a tambor lá na parte de trás e a estrutura dele não é muito lá confiável. Já os pontos bons de se ter um Onix estão relacionados à economia de combustível e ao preço de manutenção que é extremamente baixo. Já que estamos falando de manutenção, os recalls desse carro aqui foram 8 no total. Um deles está relacionado, por exemplo, à caixa de fusível e também a essas rodas aqui desse modelo, que são de 14 polegadas. Fique atento se o carro que você está interessado já passou por todos esses ajustes. Já sobre revisão, o preço de revisão desse modelo aqui, a próxima é de 70 mil quilômetros ou 7 anos, que gira em torno de 524 reais. Mas quando a gente soma as revisões até 10 anos, ou seja, 70, 80, 90 e 100 mil quilômetros, o custo total é de 2.700 reais aproximadamente. Mas, veja só, quando a gente compara esse carro com um Onix Joy 2020, 0 quilômetro, o preço dessas mesmas revisões, 70, 80, 90 e 100 mil, fica na casa de 2.200. Ou seja, uma diferença de 500 reais com relação a esse aqui, 2013. Fique de olho! Sobre o jogo de peças desse carro, incluindo para-brisas, lanternas e faróis, a gente tem um custo aí na casa de 6.777 reais. Para você ter noção, as pastilhas aqui de freio dianteiro custam 255. Já sobre seguro, esse Onix aqui, no nosso Auto Compara, o valor mais em conta foi de 1.427 reais. O que deixa o Onix aí na casa dos seus concorrentes, porque o Hyundai HB20, também em 2013 1.0, tem seguro na faixa de 1.419. É, até que o Onix não vai tão mal, né? Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Também dá uma passada lá nos comentários e fala aí pra gente, qual modelo você quer ver aqui no nosso Guia de Usados. Aquele abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!